Boa noite a todos. Para animar os ânimos vou começar por vos contar uma adota. Sabem o que é que o tubarão diz à tubarona? Tu, para a vida. E agora, e agora, senhores e senhores, as minhas convidadas desta noite. Atriz, talentosa, bonita, está cá para já há boas festas e porque me pediu muito para ver comigo. Senhores e senhores, Margarida Villanova e a minha irmã Fábio, a palmas para elas, por favor. Boa noite. A Catarina tem 11 anos. Mas acreditem, já tem o seu próprio programa na rádio. Sweet Sixteen, 95.3, não é, prima? É. Lousa FM. Vai ser o as da comunicação e quer ser escritora. Já a Mafalda é muito mais calma. Faz natação, balé e o sonho da vida dela é ter um cavalo. Aliás, porque se a Catarina tem um cão, porquê que ela não há de ter um cavalo? Como diria Ricardo Terceiro. Um cavalo, cavalo, meu reino por um cavalo. A vida é injusta. A razão de estarmos aqui esta noite é porque não podíamos faltar à grande festa da TVI. Mas mais importante é porque gostávamos de desejar-vos a todos um... Feliz Natal. Ao som de André Sardê e o seu feitinho.